voltei meninas agora a primeira aula de dança é com a carolina b hoje é uma aula com dança e ginástica é o ritmo e salsa tá ó esse aqui vocês estão vendo bom então antes de fazer o clique né deixa eu ajeitar o celular para a gente conversar na sua aula a montanha o que é a distância e de passar a minha destino dibujar muito bem o caminho buscar aquelho que é meu só porque corre e acima o que queres 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 e o que queres o que queres olha é ó FAMILIA! 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 E o número 1 E o número 1 E o número 1 E o número 1 E a ti tu positiva Eu sou o喇ite a toda defesa E o número 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então tá, essa valeu, né? Agora eu vou pra minha aula de prática mesmo. Agora eu vou pra minha aula de prática mesmo. Agora eu vou pra minha aula de prática mesmo. Agora eu vou pra minha aula de prática mesmo.